Introdução ao WixSmart Bem-vindo ao WixSmart. Estamos muito felizes por oferecer módulos online de educação nutricional que podem ser usados em vez de algumas visitas pessoais ao programa WixLocal. Para usar o WixSmart, você pode optar por usar um computador, ou smartphone, ou tablet. As instruções de acesso são ligeiramente diferentes para cada dispositivo. Analisaremos as instruções de todas as opções juntos. Primeiro, se você estiver usando um computador, comece acessando o site WixSmart. O endereço da internet é www.wixsmart.com. Isso o levará a essa tela. Em seguida, clique em Login do Participante. Segundo, se você estiver usando o seu telefone ou tablet, faça o download do aplicativo WixSmart na loja de aplicativos. Terceiro, se você estiver usando um computador, depois de clicar no Login do Participante, você chegará a essa tela. Selecione WixMassassassusets. Se você estiver usando um telefone, depois de baixar o aplicativo, selecione Massachusetts Wix e clique em Registrar dispositivo. Em seguida, insira o número de identificação de oito dígitos do membro da sua família que lhe foi dado pelo WIC. Quinto, depois de digitar o número, você escolherá seu idioma. Sexto, você verá todos os diferentes módulos que poderá escolher, incluindo Sono, Saúde Bucal, Temperos e Especiarias e Açúcares Adicionados. Lembre-se, você só precisa concluir um módulo. Clique no módulo que você deseja visualizar. Por exemplo, digamos que você selecionou o módulo de escolha Fast Foods com Sabedoria. É assim que a primeira tela aparece. Então, você clica no botão Começar para começar. No início, há instruções para prosseguir com a lição. Quando a narração terminar, três botões aparecerão na parte inferior da tela. Navegando no módulo Para percorrer o módulo, clique no botão Verde Próximo. Se você precisar voltar à tela anterior, clique no botão vermelho Retornar. Se você precisar parar a qualquer momento, clique no botão azul Salvar. Você poderá voltar para onde parou na próxima vez que acessar o aplicativo ou site. Quase pronto! Depois de ouvir a lição, haverá quatro perguntas rápidas para responder. Clique no botão Verde Próximo para concluir as perguntas. Questão 1. A primeira pergunta é se você aprendeu algo novo com o módulo. Depois de selecionar sua resposta, clique no botão Próximo. Questão 2. A segunda pergunta é sobre as alterações que você deseja tentar com base nas informações que aprendeu. Depois de selecionar uma resposta, clique no botão Próximo. Questão 3. A terceira pergunta é o que você pensa sobre o módulo que você ouviu. Depois de selecionar uma resposta, clique no botão Próximo. Questão 4. A última pergunta é se você gostou mais do WIC Smart do que de entrar no escritório do WIC para a sua visita. Depois de responder essa pergunta, clique no botão Próximo. Parabéns! Você está pronto! Depois de responder as quatro perguntas, um certificado mostrará que você concluiu a lição. siga as instruções recebidas do seu escritório do WIC. Obrigada! Esperamos que essas instruções tenham sido úteis e que você goste de usar o WIC Smart. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o programa do WIC local. Obrigada! Segura! 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 Tchau.